Olá pessoal, eu sou a Janete e sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu tô dando uma passadinha aqui para falar para vocês que a nossa tão sonhada transferência foi marcada. A gente conseguiu, o endométrio chegou na medida que ele tem que chegar e o médico marcou a transferência. Então, eu vou estar falando aqui para vocês como que vai ser esses dias. Então, acompanha a gente aí no blog, tá bom? Tchau, até mais. Olá, tudo bem, pessoal? Tô passando aqui para falar para vocês como tá passando depois da transferência. Hoje seria o D3 após a transferência. Eu não apareci nos outros dias, no D1, D2 e hoje é o D3, porque não teve muita novidade, né? Dessa vez eu tentei fazer algumas coisas diferentes. No D1, D2, D3, eu tentei ficar mais quieta, ficar sem fazer nada, agachar, correr, andar. Porque, como eu já falei para vocês, essa é a quarta transferência que eu tô fazendo e as outras transferências que eu fiz, eu sempre via, o médico também falava que não precisava ficar descansando, não precisava fazer repouso. Então, eu ia fazer as coisas, limpava a casa, não ficava descansando. E nenhuma deu certo. Então, dessa vez eu tô tentando fazer diferente para ver se eu consigo o positivo, né? Então, no D1 eu fiquei bem quietinha, fiquei deitada, não fiz nada. No D2 eu continuei, permaneci quietinha, sem fazer muita coisa. No D3 eu já levantei um pouco, já dei uma andadinha, né? Não tô saindo de casa, só fui para a acupuntura mesmo e voltei, mas sem ficar passeando, andando, bem tranquilo. Eu tô comendo bastante abacaxi, tomando água de coco, comendo duas fatias de abacaxi, tomando água de coco, gatorade. Aquilo que o pessoal fala que faz bem, eu tô fazendo, né? Para tentar ajudar aí. Aí eu vou estar falando para vocês assim, a cada três dias, porque não tá tendo muita novidade. Aí a questão dos sintomas, né? Porque eu vejo que a grande maioria coloca assim, ai meus sintomas, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Na verdade, não tem como a gente saber os sintomas. Por quê? Porque como a gente toma muito hormônio, né? Quem faz a FIV, toma muito hormônio. A gente toma antes, durante, né? E depois. Então, assim, a gente não tem como saber, porque você já tá com muito hormônio no corpo. Então, você já se sente um pouco enjoada, você já sente os seios doloridos, já se sente inchada. Então, esse tipo de coisa não tem como você levar como sintomas, né? E também a gente fica muito com o psicológico muito abalado. Então, a gente fica procurando sintomas. Então, eu não me apego muito a sintomas, o que que tá sentindo, porque na verdade a gente não pode levar em conta. Porque das outras vezes eu senti cólica, senti fisgadinha, eu senti náusea, eu senti dor de cabeça, eu senti os seios e sempre eram negativos. Não é que quem tá sentindo, né? Se você que tá me assistindo tá sentindo, eu não tô falando que você tá negativo. Mas pra não se apegar aos sintomas, porque eles enganam, né? Porque quando você não tá tomando hormônio, que você fica grávida naturalmente, é outra coisa, né? Diferente. Mas quando você tá tomando, não tem como você se apegar a sintomas. Então, eu não vim gravar porque realmente não tem nenhuma novidade. Tem tudo que eu já senti nos outros e que eram negativos. Então, não considero nada como sintoma. Mas se tiver alguma novidade, alguma coisa, eu trago aqui pra vocês. Tchau, até os próximos dias. Olá, pessoal. Hoje é o D6, tá? Tô passando aqui pra falar pra vocês como tá sendo. O D6, na verdade, eu não falei nos outros, né? Mas eu tô contando assim, o dia da transferência é o D0 e um dia após a transferência é o D1. Então, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Hoje é o D6, né? Eu apareci aqui pra falar com vocês no D3. Não teve nada de novidade, né? Como eu falei nos outros. Eu não tô contando muito com sintomas. Sintomas que eu tô sentindo ou qualquer coisa do gênero. Porque, como eu falei, a gente toma muito remédio pra fazer a FIVI. Então, não tem como você garantir. Tô bem ansiosa, né? Pra chegar o dia pra fazer o beta. Mas a gente vai aguardar. Continuo comendo fitalis. Acho que é assim que fala. Fitalis, eu não sei bem como fala. Abacaxi, tomando água de coco, tomando gritorete, né? Há uma coisa que eu fiz diferente também, que eu não falei nos nossos primeiros dias, é que no dia da transferência eu levei uma uma bolsinha térmica e daí eu coloquei, né? Uma bolsinha térmica na barriga pra ficar quentinha e fiquei tentando deixar sempre quentinha a região nesse primeiro dia, né? E no segundo dia também. Eu fiz algumas horas durante o dia, no D1, D2 ainda. Agora eu já não tô fazendo mais. Hoje eu dei 6, mas não tenho nenhuma novidade. Tá normal, né? Eu tô sentindo aquilo que eu também já senti nas outras. Que é fisgadinha, que é uma cólica. Mas que não tem como dizer que é um sintoma. E é isso, tá, pessoal? Aí depois, se tiver alguma novidade nos outros dias, né? Porque daí tem um... Aí agora vai ter o D7, D8 e D9. Porque como eu tô contando o dia da transferência D0, o médico deu já o papel pra mim fazer o beta e ele deu um dia que... Como se tivesse contando o primeiro dia, o dia 1. Então, faltam agora três dias. Não passou rápido, né? Demorou, mas... Eu tô menos ansiosa. Porque das outras vezes eu já tava querendo fazer um teste. Ou tava tentando comprar um teste. Eu já tinha comprado e já tava fazendo. Mas dessa vez não. Tô esperando e quero continuar assim. Quero continuar esperando pra mim fazer mesmo só no dia, né? E pra você que fez a transferência e que tá ansiosa... A minha experiência, né? Eu acho que não é legal fazer o teste. Eu sei que a gente fica muito ansiosa. A gente quer fazer que a gente quer ter certeza, saber o que tá acontecendo. Prever, né? As coisas. Saber, ai, será que eu tô... Mas assim, não compensa. Porque às vezes você pode ter um positivo falso, né? Um falso positivo de gravidez química que fala. Você pode ter um negativo e tá grávida porque é muito recente. Então, a melhor coisa que tem é aguardar mesmo. Fazer o exame de sangue que não vai resolver a ansiedade. Você vai ficar mais ansiosa e você vai querer fazer direto. Você vai querer fazer vários. Fazer um atrás do outro e de manhã e à tarde. Vai virando ansiedade maior ainda. Então, eu quero aguardar pra mim fazer só no dia mesmo do exame. Tá certo? Até mais. Vou dar uma passadinha aqui pra eu estar falando pra vocês sobre como tá sendo o meu D7, D8 e D9. Eu já fiz os outros dias, né? A partir do D0 até hoje que é o D9. Não teve grandes mudanças, né? Nem no D6, nem 7, nem 8, nem 9. A mesma coisa. A gente tem aquele sintoma, mas você não sabe definir se os sintomas é referente à transferência mesmo ou se os sintomas é por causa dos remédios que você tá tomando. Hoje é o D9. É o dia que eu vou fazer o exame do beta. E eu não tô sentindo nada de diferente do que eu já vinha sentindo antes. Eu faço umas cólicasinhas, uma fisgada, um pouco de enjoo, mas a gente não sabe se é do remédio ou se é a gravidez. Eu tô bem confiante dessa vez. Como eu já tinha falado das outras vezes, é a quarta vez que a gente tá fazendo. Eu tô bem confiante dessa vez, mas tem que esperar, tá bom? Eu volto aqui pra falar pra vocês como é que foi o exame, se tiver alguma novidade e espero voltar com o resultado positivo do beta. Então, até mais!